Davinha, se amarra no envolvidor Seu ponte é a Colômbia Você gosta de perigo Gosta de emoção, curtir um baile bom Usar um black e lançar Fumar um balão, jogar esse bundão Pois cria que importa Joga o bundão No baile da Colômbia Navinha, se amarra no envolvidor Seu ponte é a Colômbia, você gosta de perigo Gosta de emoção, curtir um baile bom Usar um beck lança, fumar um balão Joga esse bundão, pros cria que porta Joga o bundão, vai jogar o bundão Do baile da Colômbia Joga o bundão, vai jogar o rabidão Pros cria que porta Joga o bundão, vai jogar o bundão Do baile da Colômbia Joga o bundão, vai jogar o rabidão Pros cria que porta Pode preparar a perereca Onde sempre solta a putaria Ela fica suatinha